É sendo trairada, aí tem que ver aonde, de que forma, por quem, olha, então vamos lá Sonhar sendo esfaqueada por alguém, aí tem alguém conhecido ou alguém desconhecido Os detalhes é que vão dizer, por favor, mande detalhes Mas geralmente sonhar sendo esfaqueada é trairagem Se for no peito, é nas emoções, se for nas costas, é traição É trairagem, pode ser financeira, de qualquer jeito Na barriga, é vida financeira Essa pessoa era desconhecida, pastor, era fêmea ou macho Então essa pessoa desconhecida é conhecida Quando aparece desconhecida assim, é porque é alguém bem próximo de você Então tem alguém bem próximo de você, trairando você Covardia Facada, covardia Facada e mesa, covardia da família Faca, peixeira Covardia, mas de alguém de fora Facada foi na barriga Então você tem que ter cuidado com a vida financeira, tá? É Facada na barriga está ligada na vida financeira, nas finanças É No comércio, no seu trabalho E a facada é covardia Trairagem Por isso que a pessoa diz, rapaz, fulano, deu uma facada nas minhas costas Mas não é só nas costas Né? No coração é nas emoções Na barriga é na vida financeira Facada é covardia Se a faca for de casa Então covardia é de casa Se a faca for peixeira Então é covardia de fora Punhal É de fora ou de casa Depende do punhal É Sim, punhal pode estar ligado a grupo, sim Se o punhal estiver bem feitinho É, porque o punhal Toda arma Bem feitinha é grupo Uma arma normal Pode ser grupo Pode ser pessoa Mas uma arma muito fabricada Uma arma cheia de coisa Se o punhal for assim Então É Um grupo de pessoas Era uma faca tipo peixeira, pastor Então é uma pessoa de fora É Tá? É uma pessoa de fora Facada sempre é covardia Ou seja O sonho está dizendo Ou estão fazendo Ou fizeram Ou estão fazendo Ou irão fazer com você uma covardia Covardia à vista Cuidado Repreenda Não deixa acontecer Se acontecer Para que serve? Para que serve a interpretação do sonho? Me diga para que serve? Então Você tem que impedir Você viu o lugar da facada Vai lá no banheiro Lave sete vezes Ora sete pai nossos em cima Passe azeite E diz Não vai entrar facada na minha vida Aí você lembra dos homens Aí você lembra dos homens E amaldiçoa eles E manda eles para o inferno Ou para quem enviou eles Essa facada pode ser de amigo De mulher De homem Marido Vizinho De gente de próximo É A mensagem do sonho O título do sonho É Covardia na vida financeira É Essa covardia pode ser alguém botando você no pau Na justiça Sua covardia pode ser alguém É Prejudicando você Seu comércio Suas finanças É a facada Qual é a sua área? Então a facada na área da barriga É na área que você trabalha É No peito Nas emoções E assim por diante E o jeito da faca O jeito da pessoa que dava Também conta É A pessoa era desconhecida Então Se a pessoa era desconhecida Então essa pessoa é conhecida Ok? Você faz O que eu estou dizendo Você vai lá Lava o lugar Unge o lugar Tá? É uma faca tipo peixeira Pastor Então é uma pessoa de fora É Tá? É uma pessoa de fora É Eu que agradeço Por você Compartilhar Os seus sonhos Comigo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Deus te abençoe Tá? Evite os sonhos E não evitar Para que serve Eu vou te ouvir Obrigado.